Eita porrozão Eita porrozão Eu comecei a campear a filha do padrão Mas a safada nem correspondeu Mas se eu fosse um playboy e corria atrás de mim E se eu tivesse a lá de rua ela queria eu Eu comecei a campear a filha do padrão Mas a safada nem correspondeu Mas se eu fosse um playboy e corria atrás de mim E se eu tivesse a lá de rua ela queria Agora eu vim bem, acertei na mega cena Vem essa safada, vem correr atrás de mim Sabe que eu vou maltratá-la Eu vou brincar sem pena Se quiser danada vai ter que fazer assim Tapa na bunda, na cara, puxando o cabelo, mordendo o cangote, não vem morrido E eu vou provar do que eu lhe digo Tapa na bunda, na cara, puxando o cabelo, mordendo o cangote, não vem morrido Tapa na bunda, na cara, puxando o cangote, não vem morrido Mas eu vou provar do que eu lhe digo Tapa na bunda, na cara, puxando o cabelo, mordendo o cangote, não vem morrido Eu vou provar do que eu lhe digo Eu estourei, eu estourei Eu era um liso e pobre, mas agora eu virei rei Eu estourei, eu estourei Eu era um liso e pobre, mas agora eu virei rei Eu estourei, eu estourei Eu era um liso e pobre, mas agora eu virei rei Grava tudo Jorge Produções Para meu parceiro HP Produções Na Matinho do Paredão Ones Ultiférios Mas agora eu vim TV Acertei na mega cena Vem essa safada, vem correr atrás de mim Sabe que eu vou matar, tava Que eu vou brincar, se teta Se quiser ter nada, vai ter que fazer assim Dá pra não ter a cara, puxando o cabelo Mordendo o cangote, não tem no ouvido Que eu vou provar do que eu lhe digo Dá pra não ter a cara, puxando o cabelo Mordendo o cangote, não tem no ouvido Que eu vou provar Dá pra não ter a cara, puxando o cabelo Mordendo o cangote, não tem no ouvido Eu vou provar do que eu lhe digo Dá pra não ter a cara, puxando o cabelo Mordendo o cangote, não tem no ouvido Eu vou provar do que eu lhe digo Eu estourei, eu estourei Eu era um liso e pobre Mas agora eu virei rei Eu estourei, eu estourei Eu não disse pobre, mas agora Eu estourei, eu estourei Eu não disse pobre, mas agora eu virei rei Eu estourei, eu estourei Eu não disse pobre, mas agora eu virei rei Ora, meu parceiro de Rio Do Palho das Flores Tá comigo no forró Carrava tudo, Jardim, produção Divulga aí, sai no D7 Divulgações, cabulosos, acessórios Ô pressão, sucesso no forró familiar Do meu parceiro Rogério Cantor Com a posição dele meu parceiro Gilson Play, José Pibé Ô forró azul Eu me criei na vaquejada, chapéu de couro de vão Derrubando dois navais, conquistando o coração Todos os finais de semana eu vou cair na vaquejada junto com o meu Alan Vou correr, vou tomar cachaça Vaqueiro campeão, vaqueiro respeitado, sempre chegando em primeiro Em toda festa de gato Vaqueiro campeão, vaqueiro respeitado, sempre chegando em primeiro Em toda festa de gato Seu roqueiro é bom Roqueiro é minha sina derrubando dois navais, conquistando as minhas E ser roqueiro é bom E ser roqueiro é minha sina derrubando dois navais, conquistando as minhas Eu me criei na vaquejada, chapéu de couro de vão Eu me criei na vaquejada, chapéu de couro de vão Derrubando o gol na faixa e conquistando o coração Todos os finais de semana eu vou pra vaquejada junto com o meu Alan Vou correr, vou tomar cachaça Vaqueiro campeão, vaqueiro respeitado, sempre chegando em primeiro Em toda festa de gato Vaqueiro campeão, vaqueiro respeitado, sempre chegando em primeiro Em toda festa de gato Seu roqueiro é bom Roqueiro é minha sina Passando dois navais, conquistando as minhas E ser roqueiro é bom Seu roqueiro é minha sina derrubando dois navais, conquistando as minhas E ser roqueiro é bom Roqueiro é minha sina derrubando o gol na faixa e conquistando as minhas E ser roqueiro é bom E ser roqueiro é minha sina derrubando o gol na faixa e conquistando as minhas Eita forrazão Bora meu parceiro Fábio Castro Na equipe abre e fez chegar Com o SBS lá de São Bernardo Meu mecânico Cristiano Vai, vai, vai Alexandre do Lava Jato Alto Brilho Na série um bar de chopp Ô professor Bora meu parceiro Jocelano Da J.B. Extritora de Águas Um beijo Fiz a pegada 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 Tô Pão Vivo Grava Jorginho A Patricinha me falou que eu venho do fazendeiro Queria ver com ela e ela quis sonhar o vaqueiro A Patricinha me falou que eu venho do fazendeiro Queria ver com ela e ela quis Mas ela quis e foi show, ela quis e foi show Eu vim com o vaqueiro pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Eu vim do menino de lugar pra fazer Mas se tu quer fazer amor Com certeza pode vir, vaqueiro Tá acompanhado e vaqueiro não tá sozinho O que tu quer fazer amor Com certeza pode vir, vaqueiro Não tá ligado, vaqueiro não tá Mas ela quis e foi show, ela quis e foi Beber com o vaqueiro pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Eu vim do menino de lugar pra fazer Mas ela quis e foi show, ela quis e foi show Beber com o vaqueiro pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo um mirinante louco pra fazer amor Para o meu parceiro Ale, filho da mídia Grava tudo, jordi e produções Ele é louca, sou A Patricinha me falou que eu vim do fazendeiro Queria estar com ela e ela que sonhou pra querer A Patricinha me falou que eu vim do fazendeiro Queria estar com ela e ela quis Mas é, ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebê com um vaqueiro louco pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo um mirinante louco pra fazer Mas se tu quer fazer amor, mas com certeza pode vir Vaqueiro tá acompanhado, vaqueiro não tá sozinho Tu quer fazer amor, com certeza pode vir Vaqueiro tá acompanhado, vaqueiro não tá Mas é, ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebê com um vaqueiro louco pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show É, ela quis e foi show, ela quis e foi show Para o meu parceiro Daniel Reis, o rei do gado Vai, vai, eita amor Bata a suíngue aí, Paulinho, vai Eita forrozão Para o meu parceiro Daniel Paredão Os top da mídia chorazinho Esse é o meu forrózão do Piseira ao vivo Grava aí Renato Brinco Essa toca no céu, toma lá assombrado Meu parceiro Robson E resolveu lembrar que agora que eu te esqueci Chama Cadê aquela pessoa solteira e infeliz Olha você correndo atrás de mim depois que a fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Mas fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir E resolveu lembrar que agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e infeliz? Olha você correndo atrás de mim depois que a fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Mas fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Não vai sair da tua cabeça nunca mais esse solinho Só tá batida, adoro grave só pra ficar gostosinho Eita! E começou agora No talento No talento Devá, devagar Não vai sair da tua cabeça Não vai sair da tua cabeça Devagar Não vai sair da tua cabeça Não vai sair da tua cabeça Não vai sair da tua cabeça Eita! Não vai sair da tua cabeça 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 Não vai sair da tua cabeça